Olá pessoal tudo bem para você que não é inscrito se inscreva deixe seu like e vamos nessa beleza hoje eu tô com esse aplicativo aí como você já viram aí na tela inicial chamado Meliux beleza como que esse aplicativo funciona galera ele te dá desconto em ele te dá um dinheiro de volta em todas as lojas parceiras que eles possuem parcerias aqui beleza como aqui ó já abriu o aplicativo aqui já tem meu cadastro vou deixar o link da descrição para vocês é para vocês fazer o cadastro tá o link de indicação que você fazendo por indicação eu e você ganha tá então vamos lá aqui ó então tá aqui ele tem tem parceria com todas essas lojas aqui ó que o booking.com hotéis.com decolar.com eles também tem uma agência de viagem chamada meliux viagens beleza é espé de latã aviança maximilhas etc beleza cada um cada uma dessas lojas diferentes aqui eles te dá um um valor de volta assim que você fizer uma compra é com eles aqui tá então tá aqui ó aqui embaixo tem mais lojas lá 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 embaixo lá tem escrito pesquisar lá você pode vir aqui pesquisar por alguma loja aqui ó vamos ver submarino tem que subir marino aí ó vamos ver se eles têm tem com subir marino saraiva walmart shoptime americanas bebê história livraria da folha etc cada um tem um dinheiro um valor de de dinheiro de volta aí ó tipo a submarino tem aqui é 2,5 por cento de volta em cada compra que você você fizer com eles lá tá então vou voltar aqui e lembrando que eles têm até 90 dias para deixar colocar o dinheiro na sua conta da meliux tá beleza e assim que você atingir determinado valor você pode sacar para sua conta bancária sem custo adicional eles não cobram o valor que eles mandam para sua conta bancária se eu não me engano é 20 reais tá ao mínimo é 20 de saque aqui imperdível tem as promoções indique aqui ó tem meu link de indicação que vai estar aí na descrição aí beleza assim que você abrir é fazer um cadastro com meu link de indicação você e eu ganho cinco reais tá quatro amigos que você convidar e fizer compra na usando o aplicativo da meliux em qualquer loja você já ganhou 80 reais de cara tá então tem aí ó então vou colocar aqui conheço as regras para vocês verem é que eu alguns detalhes aqui eu não vou não vou ler aqui porque é muita coisa que ó se vocês quiserem é só lá e nas regras lá tem tudo explicado de lá é eu vou se você vou explicar vocês agora como que funciona vou clicar aqui na decolar ponto com um exemplo para você ganhar o dinheiro de volta você tem que fazer a compra por esse aplicativo que da meliux tá não dá um vale para você é um exemplo eu tô aqui na decolar não vale não vale o dinheiro de volta eu não vou ganhar e se eu se você se eu comprar pelo site da decolar.com tá ou então pelo aplicativo da decolar tem que ser pelo meliux aqui ó você foi lá no meliux achou decolar tá que que você faz clica lá embaixo que tá escrito aqui ó ativar dinheiro de volta aqui ó e clica em continuar tá vendo aí ele vai te direcionar para o site da da empresa que você selecionou tá aí cada compra aqui você ganha 1,5 por cento de volta do valor total da compra que você fizer aqui no decolar.com beleza aí você faz aqui o o a sua busca aqui pelo hotel pela viagem que você quer ir de volta tal escolhe seu pacote aqui e assim que confirmar a compra você já ganha o dinheiro de volta tá aí lembrando que eles têm 90 dias para depositar o dinheiro da sua conta e aqui em regras e exceções aqui aqui você vê aqui ó aqui ó a decolar.com tem até dois dias úteis para avisar a meliux da compra que você fez e a meliux tem até 90 dias para depositar o dinheiro na sua conta da meliux beleza posteriormente você poderá é sacar para sua conta bancária sem custo adicional beleza espero que tenham gostado desse vídeo aqui foi um vídeo super rápido tá é só para explicar sobre esse aplicativo aqui é apesar de que a gente faz compras em vários lugares aí é pouco que a gente recebe de volta aqui na nesse aplicativo aqui mas se você for comprar tiver precisando de algum serviço nessas lojas aqui você for comprar você não vai ganhar nada de volta tá e aqui ele tem essa opção de você é de te dar o dinheiro de volta aí tá então vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo para tirar qualquer dúvidas de vocês aí tá e o link de indicação é esse aqui galera vai tá aí na descrição do vídeo também tá espero que que vocês cadastrem aí tenha boas compras se fiquem com Deus e fui